Ao abrir seus olhos, a árvore começou a tossir, logo se perguntava onde estava e esse lugar não é a sua casa e por que ele está no meio do mato, ele se espantou quando viu que seu cabelo virou grosso e se foi, ele achou que isso era um sonho estranho, talvez ele estava muito ocupado, então todo tipo de coisa deve ter acontecido, depois que decidiu continuar dormindo para acordar desse sonho, ele percebeu que era real, ele virou uma árvore, ele se lembra de ter bebido água, então ele morreu engasgado e reencarnou, mas por que como uma árvore, ele gostaria de ter renascido como um cara legal com um arém, ele agora nem tem quatro membros, sem mãos ele não consegue nem levantar peso, então o protagonista se perguntou o que ele fez de errado, logo ele se perguntou se árvores não deveriam ter olhos, mas ele tem a visão ao redor, ele está em uma árvore com 100 metros e se sente preso entre duas montanhas, agora ele tem visão e consegue sentir cheiro também e tem mais ou menos 50 galhos e conseguiu mexer um, mas ao tentar mexer as outras ele não conseguiu e até agora ele só escutava uivos de monstros, se eles quiserem machucar, ele não vai conseguir brigar de volta, até se um pica-pau estiver de olho nele, ele morrerá facilmente, depois que o prota viu um avião, ele descobriu que estava no século atual, ou talvez no mesmo século, depois com raiva das abelhas ao seu redor que fazia barulho, ele atacou as duas, as matando, e assim ele recebeu uma notificação, que ele fez uma dupla morte, então também apareceu uma janela de estátuas e nela dizia seu nome, o nome do protagonista que apareceu é Yuziyu, que é o mesmo nome dele, quando ele era humano vendo seus estátuas, ele descobriu que só poderia melhorar seus galhos atuais, e com isso ele fortaleceu três galhos, que ele achou eles, tipo os seus braços, então vendo a colmeia das abelhas, eles as matou e logo metade de um mês se passou, agora todos os seus galhos estão fortalecidos, e ele achou que estava super forte agora, e para testar seus galhos, ele lançou um ataque em uma pedra gigante, a quebrando, ele usou a movimentação do ar para isso, logo então ele começou a matar monstros com um só movimento, e ele estava muito maior agora, e disse que uma árvore normal não cresce tanto, e pela raiz ele consegue sentir absorvendo a energia, um dia ele absorve mais que as criaturas, e tem algo que as pessoas não tem, que é duração, ele não fica doente, nem cansado, e só agora tem 20 anos de duração, e com os pontos de evolução, ele continuará crescendo, e um dia virará algo como árvore do mundo, o prota agora está começando o único caminho para virar Deus, agora morando em seus galhos, estava um ninho de passarinho, que ele quebrou um galho, que bloqueava a luz do sol, e um ninho que caiu nele, que é de falcão peregrino, e eles são tão rápidos, quando estão adultos, e se usar elas para caçar as presas, fará as presas se sentir asfexia, agora nesse mundo, está preenchido de ar mutante, totalmente diferente do mundo de sua vida passada, e agora, sua falta de habilidade, de batalha aérea, se ele apenas doméstica eles, e fazer eles ajudarem, então ele vai se tornar o mais forte nesse mundo, desde que esse problema chegou a esse nível, ele não pode mais mudar, essa é a dificuldade de ir a segunda vida, e desta vez, não importa o quão perigoso esse mundo é, o prota dará seu melhor para sobreviver, logo depois mostrou um bando de lobos, da tempestade, formigas enormes e aranha rainha, e mostrou também vários tipos de monstros gigantes e perigosos, que vivem nessa floresta, depois mostrou o prota caçando um coelho, e deu aos passarinhos para se alimentarem, e agora o prota tem 50 galhos, que estão fortalecidos, e a próxima coisa que ele precisa fazer, é fortalecer as raízes e o tronco, isso significa que as raízes são mais importantes, já que ele precisa de um ponto para fortalecê-la, enquanto fortalecia as raízes, ele sentiu uma dor extrema, e disse que isso parecia uma furadeira, e com isso ele consegue fortalecer as raízes, e agora ele foi tentar mexer o tronco, e ao fazer isso, a dor foi ainda mais pior, ele não conseguia se mexer e fortaleceu oito raízes para proteger o seu tronco, pois ele é como o seu coração, e ele deve proteger ele, E como a sua raiz tem a maior força de destruição, ele decidiu escondê-la, e com isso todos os pontos de evolução foram usados, e agora ele precisa obter mais de novo, logo o prota sentiu uma presença e perguntando quem era, ele ativou seu modo de batalha, e o que apareceu foi uma raposa ferida, e vendo que a ferida tinha veneno, ele não podia dar de comer para os falcões peregrinos, Então ele recebeu uma mensagem para ele usar o líquido do galho, que pode desintoxicar, então ele usou o líquido na raposa, a curando, e quando curou, o prota foi atacá-la, mas a raposa começou a fazer carinho nele, o prota então dizia para ela não fazer isso, pois ela é um mero ponto de evolução, mas como ele achou a raposa fofa, ele não a atacou, então a raposa começou a brilhar, e como ela recebeu o líquido do galho, ela estava evoluindo, e a raposa cresceu, e seu pelo era como fogo, e depois que viu o rank e o nível da raposa, ele abriu seus status, o prota descobriu que ele é apenas um iniciante na fase 9, e ele era 5 níveis mais forte que a raposa, ele percebeu que podia haver a diferença entre ele e seu inimigo, e se ele virar um rank 1, e superar o rank final, tipo de nível imortal, então ele disse que ele começou o caminho para um deus, nesse mundo, logo ele disse que não se deparou com nenhum humano para interagir, e não deve conhecer nenhum humano ruim, ou vai ser tratado como uma árvore demônio, e ser assassinado, e só deve agir depois que ficar forte o suficiente, agora ele vai agir como uma árvore discreta, ao sentir novamente uma presença, ele viu que eram humanos, e então ele se escondeu e se perguntou por que eles estavam ali, logo uma garota disse que foram ali para lhe ver, então elas colocaram algumas frutas de oferenda para ele, e rezaram, o prota se perguntava por que sentia alguma coisa estranha, e sabia que o pai delas estava enterrado debaixo de seus pés, logo uma puxou a outra que queria comer a maçã para irem tomar banho, e elas entraram em seguida no lago, já o prota ficou extremamente com raiva da outra árvore que tinha bloqueado a sua visão, e ao tentar mudar sua posição, ele sentiu muita dor, logo depois as duas foram embora, então ao irem elas disseram que iriam voltar de novo, e assim uma semana se passou, e o lugar calmo chamado de cânion estava cheio de perigo escondido, então mostrou o falcão peregrino do prota iniciante da fase 3, lutando contra uma águia dourada, mutada, e a raposa que está na fase 4 de iniciante, que estava também lutando contra a águia, mas a águia conseguiu derrubá-la, então a águia sentiu uma presença assustadora, e ao se virar viu o prota que atacou a matando, e a águia estava na fase iniciante 7, os falcões peregrinos tinham crescido durante duas semanas, que foi muito rápido, e a raposa vermelha também, a semana inteira a águia tem atormentado o céu, ela queria entrar para lhe atacar, e agora ele finalmente a matou, sua aura precisa ser escondida, e essa águia deve ter sido atraída ali por isso, e o prota achou que apenas uma águia dourada de nível 7, pode ser tão problemático, e se um animal do mesmo nível que o prota vier, ele vai morrer, pois ele deve ficar mais forte nessa floresta, tem uma criatura que pode lhe matar, e ele deve ser mais cuidadoso, e bom pessoal, esse foi o resumo de hoje, e eu estarei trazendo como sempre mais, nos próximos vídeos, o segundo Reich Vai à Tração, e atarei trazendo como sempre mais flapitos, e tchau, e aí, Obrigado.